Vamos lá, a gente vai continuar falando de educação no programa de hoje. Pauta da educação, coisa quentíssima nesta quarta-feira feriado. Ó, ontem falamos aqui que o governo do Paraná quer tornar aí 127 colégios estaduais em cívico-militares. Isso já no ano de 2024. Aí uma consulta pública vai estar prevista, pelo menos pra acontecer nos dias 28 e 29 de novembro. Se a transformação de todos os colégios for aprovada, o número desse tipo de colégio no Paraná vai chegar a 333. Nesse novo projeto do governo, aqui em nossa região, são 10 escolas. Sete em Apucarana, uma em Floresta, uma em Mandaguaçu e uma em Paissandu. No entanto, a gente dando uma olhada no que acontece no Cosmos, o Cosmos nos aponta uma direção. E a direção é a seguinte, a APP Sindicato publicou em seu site que está mobilizada em todas as frentes pra barrar a tentativa do governo Ratinho Júnior de militarizar as escolas da rede estadual ainda neste ano. Em petição enviada ao Ministério Público do Paraná, na noite de sexta-feira, poucas horas após a publicação da resolução que regulamenta a consulta pública, aí a Secretaria de Assuntos Jurídicos do Sindicato pediu a suspensão do processo. Já na segunda-feira, o Ministério Público instalou notícia de fato, o que significa que o pedido está em análise pela promotoria de educação. O documento protocolado mostra que as consultas às comunidades escolares estão sendo feitas de maneira apressada pra impedir o debate democrático sobre a militarização, que não acho que esse termo fica um pouco... Radical, porque não é... Radical, não é militarização. O sindicato pede também a instalação de procedimento para averiguar ilegalidades no ato e na legislação estadual que trata da implantação de colégios cívicos militares suspensa pelo governo federal, mas mantida pelo governo do Paraná. Abro aspas aqui. Fica evidente a pressa da Secretaria do Estado em realizar todo o procedimento ainda no mês de novembro de 2023, o que é prejudicar o processo democrático, aponta a petição. A Secretaria de Assuntos Jurídicos também prepara uma ação contra a militarização. Qualquer novidade será imediatamente informada. A categoria, o que está lá no site da APP Sindicato. Ô, Fernando Tupan, eu começo com você. Professor, ele reclama que os alunos não estão mais respeitando a autoridade do professor. Aí você tem um projeto que, em tese, olha, presta atenção, em tese, resolve esse problema. De insubordinação, de algazarra nas escolas, porque a figura da polícia, como todo mundo bem sabe, ela inibe algumas atitudes. E aí a APP Sindicato vem com essa agora, querendo barrar esse projeto do governo do Estado. Quero te ouvir sobre isso, Tupan. Paulo Caetano, a pauta da APP é totalmente furada. Não vai mudar muita coisa no sistema educacional paranaense de maneira nenhuma. Inclusive, Paulo Caetano, vou contar uma história aqui que você vai ficar de cara. Em plena ditadura militar, alguns amigos meus estudaram no colégio militar aqui de Curitiba. E sabe qual é a ideologia deles, Paulo Caetano? É a esquerda. Hoje, dentro do escalão intermediário, que é tenente, capitão, assim, existem muitos, mas muitos militares de esquerda. Então, não tem nada a ver. O que você vai ensinar um pouquinho com esse colégio militar, disciplina, coisa que hoje não existe. Você vê, os nossos filhos, os meus e, possivelmente, da maioria das pessoas que estão ouvindo aqui, se aburguesaram muito nos últimos 20, 30 anos, assim, que começaram pautas, assim, que fizeram os jovens a se acomodar e começar a pensar diferente, que tudo vem fácil na mão, que nada é difícil. E não é isso, Paulo Caetano. Conseguir, por exemplo, trabalhar uma luta diária e você, por exemplo, até mesmo a gente para sobreviver. Se a gente se acomodar e falar, ah, tudo está bom, a gente não precisa de nada, a notícia vem para a gente, nada acontece. A gente perde e os ouvintes vão embora. Por exemplo, como a gente sempre está atualizado, nós estamos ainda lá em cima e, graças a Deus, vamos sobreviver bastante tempo. Porque, Paulo Caetano, eu vou te falar uma coisa, aconteceu uma coisa comigo, assim, que nunca tinha acontecido. Nesse final de semana, quando eu estive em Maringá, aí, eu nunca tirei tanto selfie na minha vida em tão pouco tempo, que era muita gente de direita e de esquerda querendo tirar uma casquinha. E, olha, eu fiquei bastante surpreso de como a nossa RCC News chega aí para os Maringaenses, Paulo Caetano. Vamos lá. O Kim Rafael, a APP está fazendo uma campanha, inclusive, junto aos professores, funcionários públicos, pesada. Pesada. Aí, eles põem lá sete motivos para você não aderir à escola militar. Eles fazem um card com um arame farpado no fundo, um negócio bastante elaborado, sabe? Aí, eles falam, por que você não pode aderir? Por conta da cultura de assédio, violência e repressão, doutrinação ideológica extremista, seu filho não é caso de polícia, desvalorização do educador, a educação tem outras prioridades, escola cívico-militar não é escola militar. Exatamente. Fim da eleição de diretores e ensino noturno dos cursos técnicos. Aí, eles finalizam, escola é para aprender e ensinar com professores e funcionários valorizados, liberdade de expressão e qualidade de ensino, não para sustentar militar. Kim Rafael. Pois é, a única coisa que eles acertaram ali foi no 6. Escola cívico-militar não é escola militar. Exatamente isso, que bom que eles entenderam isso. É claro que é uma pressão muito grande do sindicato, né? Mas, eu não acredito que seja algo assim, qual que é a intenção realmente desse sindicato em querer fazer pressão para parar esse tipo de projeto, que só vai melhorar a vida da sociedade. E aí, quem vai realmente votar e quem vai realmente colocar isso funcionar são os pais, são os professores, as pessoas envolvidas no colégio, né? Então, tudo isso tem que ser verificado com os olhos, assim, meio que imparciais, mas, mesmo assim, não dá para contar com essa utopia, porque o sindicato, ele tem, quando você fala, assim, em não ter bagunça, balbúrdia, essa situação que acontece nas escolas, muito se deve a isso aos sindicatos, né? Os sindicatos que, infelizmente, a PP, ela vem colocando ali terror nas escolas. E aí, isso vem para organizar não só a parte educacional, disciplinar, mas também a administrativa do colégio. É isso que nós estamos vendo com bons exemplos aí em redor, né? Aqui de Maringá, dentro de Maringá, vendo as escolas tendo um exemplo melhor do que as outras escolas comum, normal. Se o sindicato, até agora, não vem, não colocou limites, enfim, não melhorou as condições das escolas, agora não tem que ser contra a outro tipo de iniciativa que queira, realmente, fazer com que as escolas andem de uma melhor forma, com mais disciplina, porque nós sabemos muito bem, inclusive o professor Akito, que já fez parte dessa bancada aqui, nosso colega, ele é professor do instituto, em outras escolas, ele mesmo fala que, assim, tem que tomar muito cuidado, realmente, porque quem manda lá são os alunos e os alunos podem fazer o que eles bem entender. Olha o Luque Gon. Bem, eu sou do tempo em que militar dava segurança para o povo, tinha que trabalhar para proteger a população. Na escola, quem ensinava a gente era professor. Nós estamos falando de algo pedagógico. Você cria dois cargos de diretor, não é isso? Você tem o diretor cívico e o militar. Você tira a gente da rua que podia estar ajudando a segurança pública para doutrinar todo o apoio à APP Sindicato ao defender a questão da educação. E você só muda um país através da educação, não através do militarismo. Isso está provado mundialmente. Lá para a Coreia do Norte vai ver bem que fica o negócio lá. Lá é tudo colégio cívico militar. Mas é tudo certinho, né? É mais militar que cívico, né? Mas não é coisa só do... Você estudou o SPB? Sim. Então, isso é o quê? Eu sou velho que eu posso fazer. Você é educado hoje, por quê? Exatamente. O senhor é muito educado, inclusive. Na época era obrigatório o governo militar. Nada que é obrigatório sem debate com a comunidade deve ser implantado. Mas então, você pode... Eu não sei qual a patente que o governador Ratinho ocupa no militar. Não sei se é coronel. Não, mas é autoridade. Autoridade, chefes de estado. O federal, o ibanês, também é igual Ratinho. Ele adora um coturno na escola, rapaz. Na sala de aula. Nossa senhora, o que tem que estar na sala de aula? É ensino. E do bom. E do bom. Ô, Igor. Parabéns pelo estado que vem mantendo a ideia. Agora, não pode transformar isso. Você já deu uma olhada na diferença dos alunos, por exemplo, do colégio militar aqui de Maringá, nas notas que eles tiram e no comportamento deles pelas ruas aí? Não, não sei. Simplesmente, você sabe, quem milita na imprensa sabe, dá dificuldade, muitas vezes, você ter acesso a informações militares, tá? Quem trabalhou como repórter, por exemplo, sabe a dificuldade para obter informações no quarto batalhão. E o outro diretor de outra escola, só para a gente ver como é que é a diferença. Alguém lembra do Maurício Sábia Bittencourt? Foi capitão, cuidava da comunicação social do batalhão. Alguém sabe quem cuida hoje da comunicação social do batalhão? Então, militar é militar. Ah, mas do batalhão é uma coisa. Do quarto batalhão de polícia militar. Se você fosse casado com um militar, ao invés de uma professora, como é que seria na sua casa? Eu vou te dar o nome e o telefone de uma professora. Capitão, você ia apanhar. Não, porque assim, ela é minha esposa da educação e é pior que se fosse da polícia militar. Então, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa. Todo mundo aqui conhece ela, vocês aqui conhecem ela. Vocês sabem disso aí já. Então, não precisa ter nada em cima do ombro, não precisa ter estrela em cima, não precisa ter nada disso. Para ser do jeito que é. E é assim e acabou. E você pode conversar, você tem acesso e o telefone. Você pode ligar para ela e ela vai te falar como é o espaço de sala de aula, como que é o espaço da escola. O que acontece lá dentro? O que acontece lá dentro? Todo mundo mora do lado de uma escola que é bagunça, barulho. É professor gritando. Não é só aluno não. É professor berrando, ameaçando às vezes. Por quê? Absurdo. Porque está uma bagunça. Alguém não sabe administrar. Alguém tem que resolver. É tudo questão de gestão. Não é questão de gestão. Mas quando tem um diretor, o governo está tentando. Pois é, mas quem gera isso aí é muito mais sindicato. O marco coturno não é escola, é em pátio militar. O Rigon, nós sabemos que quem realmente tem essa direção das escolas, que não é cívico-militar nem militar, são os sindicatos que mandam. É eles que realmente mandam. Convenhamos. Então, assim, qual que é a medida principal aqui? É organizar a situação, uma administração militar, para impor não só disciplina na administração do colégio, mas também dos alunos. Porque hoje, para estudar, você precisa de disciplina. Você não dá para dizer assim, ah, vai lá e faz do jeito que você quer. Não, tem que ter disciplina. O estudo requer disciplina. O negócio da doutrinação também não encaixa muito. Eu acho que isso também é uma narrativa para criar uma situação, porque você estudou pela Caminho Suave. Você foi doutrinado... Entrevistei a autora do Caminho. Você foi doutrinado justamente o contrário. Justamente o contrário. Foi durante o regime militar. Perfeito. De exceção. Perfeito para você. Não, não, não. Pera aí. O que eu estou dizendo é que a situação, você estudou nesse tipo de regime e você tem um outro tipo de pensamento. Significa que não houve uma doutrinação com você. Querido, porque eu trabalhava em jornal aos 14 anos e acordei para a vida. Tem gente que não acorda para a vida. Eu publiquei ontem uma notícia, o senhor, mais de 67 anos, que anda com um carro... Eu vou levar você para fazer um balanceamento, que o teu pezinho do lado direito caiu. Nessa viagem aí. Vai, Daniel Matos. O Paulo Caetano, eu que ontem já falávamos, sou a favor desse estilo de educação. Aqui em Maringá são três cívicos militares e um militar. E isso passa por aprovação. Não é uma goela abaixo, vamos dizer. Maringá já teve um colégio que foi reprovado essa mudança. Sarandi também teve um colégio que teve reprovado essa mudança. Então, assim, dias 28 e 29... A comunidade escolar vai escolher. Vai escolher, não é uma democracia. Não precisa disso. Não precisa todo esse estardalhazo da PP. Então, eu que estive visitando ali o Vinícius de Moraes, uma escola cívico-militar. Tudo muito bem organizado. Fala da experiência. Tudo muito bem organizado. Todos os alunos bem comportados. Entrei numa sala de aula com a diretora da escola. Tudo muito disciplinado. Não escutei reclamações de parte ali, nem dos alunos, nem de professores. Claro que tem gente que é contrário, faz parte do processo. Mas eu sou totalmente favorável. Uma pena que Maringá, dessa vez, ficou de fora. Nenhum colégio vai passar por essa situação. Mas é a PP querendo aparecer. Ainda cita um caso lá em Bituva, em agosto, acho que do ano passado, desse ano, que o aluno escreveu Vida Louca. E aí o policial foi e tirou o aluno da sala de aula. E aí virou todo esse bagunça, né? Entre as e as estão generalizando. Mas acredito que a democracia está aí. 27, dia 28 e 29, os colégios vão fazer essa eleição. Se aprovado, vai ser implantado. E acredito que é uma boa iniciativa, visto que o Paraná é o primeiro no IDEB do Brasil.